Rádio Manaim Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno 6 horas 32 minutos 6 e 32 desta quinta-feira Hoje já estamos em maio, mês 5, 2 de maio de 2024 Deixa eu mandar um abraço aqui a nossa irmã Sueli, lá de Brasília Ela diz, Cleber, estou aqui acompanhando, já fui na madrugada presencial na minha igreja Agora estou aqui no pós-madrugada, amém, obrigado, irmã Deus abençoe você, viu? Tem um pedido de oração aqui pela vida do Carlinhos Dias de Oliveira Ele está na UTI há 18 dias, é Minas Gerais, né? Minas Gerais E ele está com problemas pulmonares Tem 18 dias que está na UTI Vamos falar pelo Carlinhos, né? Carlinhos Dias de Oliveira Isso dá uma experiência a ele E que o senhor possa restaurar a saúde do nosso amigo, do nosso irmão Tá bom? Anote aí, por favor, na hora que você estiver orando Lembre-se do nosso irmão Carlinhos, lá de Minas, que precisa de uma intervenção divina Para que possa ter a saúde restaurada Bom, são 6 horas e 33 minutos Eu pedi o nosso irmão José Asnunes para colocar na tela Para os irmãos que estão acompanhando a nossa programação pela TV Manaim O texto dessa manhã, trazido pelo pastor Marcelo Simões Que está em Salmos 121, versos 1 e 2 Faz parte dos cânticos dos degraus, cânticos de romagem Que o povo de Judá, o povo judeu, subia a Jerusalém Cantando o Salmo, odiando o Senhor E o texto diz, Salmos 121, verso 1, diz assim Eu levo os meus olhos, ou eu levo os olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Queridos, a jornada A jornada dos judeus que viviam fora de Judá Eles subiam a Jerusalém na época da ocasião da Páscoa E não era uma jornada fácil Por que eu falo isso? Porque o caminho era perigoso O caminho era perigoso Era uma subida cheia de curvas Que proporcionavam os assaltantes Animais selvagens Ficavam vulneráveis nessa caminhada Por isso que a caminhada era perigosa As condições climáticas também Eram muito sol fortes E naquela época as pessoas andavam quase que 90% a pé A maioria subia a pé E a qualquer momento, se você não estivesse vigiando Poderia ser surpreendido por um animal Por um assaltante, saqueadores Lembra da parábola do bom samaritano? Era mais ou menos isso Então ele diz, eleva os meus olhos para os montes Os montes aqui representavam São os montes Sião e Jerusalém Que o salmista, ele está se referindo Era a região de montanhas Onde o templo estava edificado Sobre o monte Sião Ou seja, o monte Onde estava a arca da aliança Que representava a presença do Senhor Então ele fala Naquele tempo Os pagãos E também os judeus apóstatas Eles adoravam falsos deuses Em altares Que ficavam no alto desses montes Subindo para Jerusalém Então era muito comum As pessoas que estavam subindo a Jerusalém Pela ocasião da Páscoa Olharem para o lado E veem Os pagãos e os judeus Apóstatas Servindo a outros deuses Deuses menores Deuses com letra minúscula E aí O salmista diz Eleva os meus olhos para os montes Mas o meu socorro Não vem desses montes aqui não O meu socorro Ele vem do Senhor Que inclusive fez os montes Que está nos céus e na terra O Senhor Todo-Poderoso Então o povo fiel a Deus Olhava para cima dos montes Olhava para o grande Deus Que havia criado todas as coisas Porque o socorro do servo fiel Da igreja fiel Vem do Senhor O Pastor Marcelo É do Senhor O Deus Todo-Poderoso É Ele que fez os montes Está acima dos montes É de lá Que vem o socorro Do servo fiel Da igreja fiel O Pastor Marcelo O Pastor Cleber Também os companheiros de bancada E a todos Que conosco estão ainda Participando Pós-madrugada Cleber Esse esclarecimento seu É maravilhoso Para nos dar Uma compreensão mais profunda Do texto E isso é algo extraordinário E necessário Às nossas vidas Para podermos Vamos botar assim Ser terra boa É o que ouve Compreende E dá fruta Então para a nossa compreensão Daquilo que é o original Da palavra Mas Isso é maravilhoso Por quê? Porque Todo o histórico De Israel Nos remete A uma condição espiritual Nós estamos distantes De Jerusalém Nós não seguimos Aquilo que Foi estabelecido No Velho Testamento Para o povo judeu Nós estamos vivendo Um momento de graça A graça do Senhor Foi estabelecida Para os gentios Então nós temos Aquilo que É a base Da nossa caminhada Que é o exercício Da fé Então como você falou Eram situações difíceis? Eram Tinha muito adversário Tinha Só que hoje Nós temos Outros adversários E eu posso dizer assim Diante Da ciência Do conhecimento Né? Do desenvolvimento De todas essas coisas O grande adversário Está na mente E se você não tiver O Espírito Santo Para te orientar Para te conduzir Você não vai ter O socorro Conforme você falou Que vem do Senhor Porque quando O salmista Ele diz O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu e a terra Ele está falando Do Deus Criador Uhum E era isso Que o próprio Abraão Conhecia Até que Ele entregou A Isaac Para o sacrifício E ele E Isaac Conheceram ali agora O Deus Remidor Onde ele passou A viver Pela fé Quando ele e Isaac Caminhavam Para achar O O local Cada um Estava na sua condição Quando eles acharam O local Abraão no terceiro dia Viu O sacrifício do Senhor Então o que aconteceu? Ele deixou os moços Ali Embaixo No pé do monte E subiu o monte Isaac Não estava tendo A visão clara Porque não tinha O cordeiro Mas quando Abraão disse Deus proverá Para si o cordeiro Os dois passaram A caminhar Nessa confiança Então Abraão começou A descansar No Deus Criador Mas ele conheceu O Deus Remidor Porque remiu A Isaac De não morrer Mas não poupou Seu próprio filho Para morrer Pelos nossos pecados Que é o nosso caso Que é o nosso caso Então eleva os meus olhos Para o monte De onde me virá o socorro? Essa resposta Dentro daquilo que a gente Trouxe como uma palavra É você verdadeiramente Descansar em Deus E nós citamos aqui A condição do Jesus Quando ele foi ao sacrifício O véu do tempo Se rasgou O homem agora Não depende mais de ninguém O homem agora É só ele e Deus Porque ele foi Feito rei E sacerdote Uma vez que ele aceitou Jesus Como sendo seu salvador Quando o senhor fala Não depende de ninguém Depende de outro homem Outro homem Não depende de ninguém Do outro homem Depende totalmente do senhor Sim Exatamente Por quê? Porque você passa a ser Uma pessoa espiritual Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Então é essa dependência Onde você não pode Entre aspas Não pode né Manifestar aquilo que é A sua razão Mas deixar que A manifestação Os atos de justiça Do Espírito Santo Ajam sobre sua vida Para que você possa Receber o socorro Oportuno Bem-aventurado O servo que quando o senhor Vier o achar servindo assim Assim como Nessa dependência Sabendo que o senhor É provedor De todas as coisas Não só nessa vida Mas a vida eterna Por vir Porque o nosso socorro maior Vai ser o dia Em que nós Fomos chamados Vinde Bendito de meu pai Possui por herança O reino Que já vos tenho preparado Aleluia Porque também é exemplo Daqui do texto Nós também estamos Nessa jornada Nessa caminhada de fé Rumo a Jerusalém Rumo a Jerusalém É uma caminhada perigosa Sim Porque tem muitos desvios Atalhos E o maior inimigo É o seu próprio eu Exatamente A manifestação da sua razão Dentro de um ambiente profético Onde o senhor Está se revelando Na sua plenitude Foi como Jesus falou para Marta Marta Eu sou a ressurreição da vida Todo aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Cresce nisso Eu sei que meu irmão Vai ressuscitar Não estava Não tinha o entendimento Claro Daquilo que era A revelação de Jesus Hoje temos Hoje temos O socorro foi enviado O consolador O consolador ali Na cruz do Calvário Abriu um novo e vivo caminho Aleluia Pastor Guilherme Campos Eu estava lendo aqui Jeremias 3.23 Diz assim Diz assim Certamente Jeremias 3.23 Certamente em vão Se confia nos outeiros Outeiros é um Pequeno monte Uma pequena elevação E na multidão Das montanhas Ele está falando exatamente Desse mesmo texto aqui E nós lemos No Salmo 121 Certamente em vão Se confia nos outeiros E na multidão Das montanhas Deveras no Senhor Nosso Deus Está a salvação de Israel Não está nas montanhas Não está nos outeiros Mas está no Deus de Israel É Ele O nosso socorro Não vem das montanhas Não vem de homens Não vem de nações Mas unicamente de Deus Pastor Guilherme Paz e honra Pai do Senhor Kleber Os pastores da bancada Os irmãos que estão conosco Nesse pós-madrugada É interessante isso daí Que você pontuou Kleber É E a introdução que você fez Na No início desse pós-madrugada Porque É uma O O Salmo 121 Que o Pastor Marcelo Trouxe a A palavra hoje Ele é Ele é uma Começa com uma dúvida Uma pergunta O salmista olha Para onde as pessoas Tentam angariar O seu socorro O seu recurso E não encontra nada Fala assim Olha Eu olhei para os montes Para onde vocês Propagam a fé de vocês E eu não vi Socorro lá Sabe de onde vem O meu socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra E é muito É muito interessante Isso Uma coisa que me chamou Atenção É Kleber Posso tomar Celo Os demais companheiros É o seguinte É Ele coloca assim O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Primeira coisa Deus Socorreu O socorro vem E ele sabe De onde vem Porque o cântico Dos degraus A subida Para Jerusalém O monte Que ele olha É o monte Da salvação Porque Jerusalém É uma cidade Montanhosa Então ele está Olhando para o monte Sião E o olhar Para o monte Sião Também é um olhar Profético Porque dali Do Getsemane Do Gólgota E dos demais montes Ali veio a salvação De Israel E da igreja Também Que foi o sacrifício Do Senhor Jesus Que você até falou No off aqui E uma coisa Que me chamou Mais atenção ainda E eu vou Vou pontuar aqui É essa pontuação Que o meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra E o pastor Marcelo Abriu aqui O pós-madrugada Falando da obra Redentora Da obra criadora E esse Esse céu e terra Aqui me levou A esse entendimento Quando ele fala Do céu Ele está falando Da obra de salvação Da obra redentora Da eternidade Da ação da eternidade E quando ele fala Da terra Ele fala da obra criadora Glória a Deus Por isso que ele está falando Meu socorro Vem do Senhor Por quê? Porque Deus é perfeito Ele age na eternidade E age Da eternidade Em favor Do servo Que está aqui Na terra De cima para baixo Exatamente Eu me lembrei O contrário Da terra e do céu também Porque o Senhor Jesus Falou para Pedro Assim Tudo que você ligar Na terra Vai ser ligado No céu Então Como que a palavra Ela se completa Como que a palavra De Deus É maravilhosa Como que é O nosso entendimento Diante de um De um cântico De um louvor Que é profético Para nós Olha Nós devemos descansar Sabe por quê? O socorro Vem do Senhor É o socorro Para a sua luta É o socorro Para a sua adversidade É o socorro Para o momento Que você está vivendo Sabe de onde vem? Da eternidade São os dons Que o Senhor dá É o recurso Da graça Que você busca É a fé Que vem da eternidade E preenche o seu coração E volta para a eternidade Porque Jesus É o autor E consumador Da nossa fé Então todo o recurso Que nós temos E a nossa luta É espiritual E o espiritual Na nossa vida Governa tudo Por isso que nós Não devemos olhar Para aquilo que é material Para os montes Nós devemos olhar Para o nosso Deus Vai além do socorro físico Muito mais do que isso Verdade Deixa eu chamar aqui também O pastor Luiz Zanone O verso 5 Pastor Luiz Eu gosto muito Desse verso 5 O Senhor é quem te guarda Aliás Essa palavra O Senhor guarda Ele fala assim Não deixará vassal O teu pé Que ele te guarda Esse não O teu Senhor O guarda de Israel O sonho que a gente guarda O verso 7 Ele fala O Senhor guardará Todo mal Ele guardará a tua alma O verso 8 Essa palavra guardará Ele fala 5 vezes Olha a importância O Senhor Ele está mostrando Que Ele vai te guardar mesmo Ele está afirmando Ratificando E no verso 5 Ele fala assim O Senhor É a tua sombra A tua direita Ou seja Sombra É algo que não Desgruda da gente É impossível Você desgrudar Da sua sombra Não é E o Senhor fala O Senhor Se você serve ao Senhor Se você é fiel ao Senhor O Senhor O Senhor não vai desgrudar De você Ele é a nossa sombra A nossa direita Todo poder Está na mão dele Essa é a ideia Que esse versículo Quer transmitir Para mostrar Que o Deus Israel O nosso Deus Todo poderoso Está pertinho de nós Para nos guardar E proteger Pastor Luiz Zanone 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 Pai do Senhor Kleber Pai do Senhor Pai do Senhor Os companheiros da bancada E aqueles que estão ouvindo Neste momento A palavra é muito rica A palavra Ela tem ensinamentos Para nós Maravilhosos E quando você fala aqui Que o Senhor Quem te guarda Nós só temos o Senhor Na verdade O Senhor é que nos guarda Em todos os momentos Basta nós estarmos Em posição Em comunhão Com Ele E a sombra aqui Onde você está Ele está junto É isso Onde você andar A sombra está com você A sua direita ali Então se você está com o Senhor Você está seguro E essa é a segurança Do servo do Senhor hoje Dessa consciência Que o Senhor Está conosco Todos os dias Na nossa vida E botar o Senhor Em primeiro lugar Na sua vida Porque o socorro Não vem Daqui deste mundo O nosso socorro Vem do Senhor E se você tiver Essa consciência E saber Que o Senhor É tudo na sua vida Você vai poder Você vai poder ter a certeza E a segurança Que você vai vencer Porque as vezes As lutas Vêm As dificuldades Vêm E as vezes Até abala A nossa fé Mas você não pode Estar olhando Para isso Você tem que olhar Para o Senhor O Senhor Que E tudo pode E Ele tem feito muito Pelo servo do Senhor Aquele que é fiel Aquele que entendeu Que Jesus Foi a cruz E morreu por nós E está vivo Está ao seu lado Você tem a certeza Que você vai ser Um vencedor Por isso que nós Temos que olhar Para o alto O alto Onde está o nosso Senhor Sentado Num trono E a direita Dele está O seu filho Que está ali Intercedendo por nós Todas as vezes Que nós clamamos E oramos Intercedemos Nós temos a certeza Que Jesus está Ouvindo a nossa oração E intercedendo por nós Por isso Meu irmão Minha irmã Nesta manhã Sabe de uma coisa Você não está sozinho Você tem um Deus Que tudo pode Agora É fácil esperar? Não Não é fácil Mas se você permanecer O Senhor vai dar Muito mais Do que você pediu Porque o nosso Deus Ele é assim Ele nos surpreende A cada dia A cada dia Ele nos surpreende Você que está passando Hoje Por alguma dificuldade Creia nele E sabe de uma coisa Que ele está Cadesta do Pai Qual o louvor Que você gosta mais A gente trabalha com louvor O tempo todo Aqui na Rádio Bonaim E os salmos Os salmos São louvores São louvores Vamos supor É a coletânea do povo de Israel Vamos colocar assim Para que os irmãos Possam entender Agora O louvor que eu mais gosto Não está nesse livro de salmos Sabia? É para você que está em casa Salmos Romanos 11,33 Diz assim Ó profundidade das riquezas Tanto da sabedoria Como da ciência de Deus Quão insondáveis São os teus juízos E quão inescrutáveis São os seus caminhos Inescrutáveis É algo impossível De ser Vistoriado Investigado Porque quem compreendeu O intento do Senhor Quem foi o seu conselheiro Ou quem lhe deu primeiro a ele Para que ele seja compensado Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas A ele Glória Pois Eternamente Amém Esse é um louvor Um hino de adoração Lá no final do livro de Romanos Capítulo 11, verso 33 Né? Dele, por ele Para ele São todas as coisas Ou seja O socorro O salmista Que ele não procura Para o socorro Na criação Como disse aqui O pastor Muito bem O pastor Marcelo Mas ele busca o socorro Do Criador Porque é dele Nós devemos procurar Segurança Lembra Só vai lembrar Claro Daquele homem Que fez vários celestes Agora eu posso ficar Sossegado Minha vida Tenho uma vida Agora pela frente Vou louco Essa noite Perdiu A nossa segurança Não está aqui Nesse mundo Nas coisas desse mundo No dinheiro Nas coisas materiais Mas o nosso socorro Está no todo poderoso Os nossos olhos Devem estar fixados nele Padre Senhor Pastor Mauro Padre Senhor Padre Senhor Cléber Padre Senhor Passores da bancada Todos os irmãos Estão nos acompanhando O nosso socorro Está no nome do Senhor Por isso que o João Quando olha E vê Ele diz assim O nome pelo qual Ele se chama É a palavra De Deus A palavra Ela nos traz Esse socorro É somente Pela palavra Por Jesus É que nós temos Esse escape O socorro fala O socorro fala de escape O socorro fala de livramento O socorro fala de uma imediata ação para salvar a vida O socorro fala disso E o sacrifício do Senhor Jesus Na cruz Ele foi Ele é Ele é o socorro Porque no momento em que o homem Ele entende Ele aceita que ele é pecador E só o espírito É que convence o homem Que ele é pecador Ele entende que existe uma justiça de Deus E a justiça É que um homem morreu Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna E que o Senhor Ele já estava providenciando Esse socorro Os salmos são louvores Cleber Mas são também profecias Sim Né E quando O povo de Israel Ele Ele Canta esse salmo E E pergunta De onde virá o socorro A resposta Ela vem imediatamente Porque o próprio espírito Ele vem E responde O vosso socorro Está Vem Do próprio Senhor Deus Porque O Senhor Estabeleceu também Um juízo Né Então O Espírito Santo É aquele que convence O homem do pecado Da justiça E do juízo de Deus Né Convence o homem Que ele é pecador Que existe uma justiça A justiça de Deus É que um homem Que não tinha pecados Morreu Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Tenha vida eterna E um juízo E todo aquele Que não crê Já está condenado Né E aquele que crê Será salvo Então é essa salvação Que nós estamos falando Quando nós estamos falando De socorro Estamos falando de salvação Estamos falando Dessa operação Do Deus Que é Que é Todo poderoso Que fez os céus e a terra Como disse o pastor Guilherme Né Que fez toda a obra criadora E toda a obra redentora Todo o projeto Né Está Está nas mãos do Senhor E E quando Nós 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 É Colocamos isso Quando O salmo 121 Vem dizendo Começa Falando Eu levo meus olhos Para os montes Os homens Estão buscando socorro Em muitas partes Alguns estão Como o Kleber falou Alguns estão Colocando Buscando o seu socorro Naquilo que é financeiro Naquilo que agrada A sua alma Está falando Para a sua alma Alma Descansa Porque agora Os teus celeiros Estão cheios Né Está tudo abastecido E aí o Senhor Coloca como um sinal Da volta de Jesus O terremoto E o terremoto Vem E destrói Todas as casas Todos os bens Destrói Os celeiros E o homem Fica Sem nada Mas aquele Que confia No Senhor Esse Alegra o seu coração Eu queria compartilhar Com os irmãos Aqui Também Quando Abacuque Ora ao Senhor E ele No final da sua oração Ele diz lá No capítulo 3 Versículo 17 Por quanto Ainda que a figueira Não floresça Nem haja fruto Na vide O produto Da oliveira Minta E os campos Não produzem O mantimento As ovelhas Amalhadas Sejam arrebatadas E nos currais Não haja vacas Todavia Eu me alegrarei No Senhor Exultarei No Deus Da minha salvação Porque Jeová O Senhor É a minha força E fará os meus pés Como os das servas E me fará andar Sobre as minhas alturas Porque o Senhor É a nossa força Mesmo que você ache Que não tem nada Que você esteja Um leito de hospital Você esteja Desenganado Dos médicos Você ache Que a sua vida Não vale nada O Senhor Está falando Nesta manhã Para você O Senhor É a sua força O Senhor É o seu socorro O Senhor É a sua salvação Pode ser que o homem Não tenha nada Para te dar E o mundo Não tem mesmo Mas o Senhor O Senhor Fez os céus E a terra Ele pode Operar uma benção Na sua vida Fazer os seus pés Ficarem firmes Como a corsa Quando sobe na montanha Amém Pastor Marcelo Simões O texto também diz assim Verso 5 O Senhor É a tua sombra Do jeito E ele diz No verso 6 O sol Não te molestará De dia Nem a lua De noite Isso nos mostra O Senhor está aqui O sol e a lua Representando Que aqui o cuidado Do Senhor Independente Você que está nos ouvindo E nos vendo Do qual calendário Você segue É o gregoriano É o lunar É o solar Não importa O Senhor está falando assim De dia e de noite Sol e lua É proteção Cuidado do Senhor 24 horas por dia Maravilhoso Que a segurança é melhor Não tem Não existe Aliás existe Jesus morreu por isso É o Senhor E é maravilhoso O pastor Mauro Fez a citação Com relação Aos terremotos Eu quero lembrar aqui Quando Pedro estava na Na cadeia Cercado Por um quartenário De soldado E o terremoto Veio E abalou As estruturas Da mesma sorte Quando Jesus Ali no sacrifício Ele Entregou o Espírito O terremoto Veio E rompeu-se o véu Então assim É o livre acesso Agora do homem Não importa a circunstância Né Seja de dia Seja de noite O calendário O Senhor Ele vai estar com você Não importa a distância Que você está de Jerusalém Não importa a sua condição espiritual Confia em Deus Que ele vai te dar Todo o recurso necessário Para a sua vitória Porque Ele é o nosso socorro Socorro é uma coisa Que tem que acontecer De imediato Amém E é por isso Que todas as coisas Tem que acontecer No tempo de Deus Porque o projeto dele Não falha O projeto dele Está estabelecido E tudo vai se cumprir Porque isso é profético E é exatamente o profético Eu sempre volto em Abraão Porque Abraão sempre foi E é né O homem Que viveu a graça No seu tempo Porque quando ele acabou O rei A guerra O rei veio lá E ofereceu a ele Pão E vinho Então essa é a graça Jesus quando fez a ceia Conosco É o Novo testamento Né No meu sangue Então é o pão e vinho É a graça O cordeiro está vivo Não está morto Deus é Deus vivo Ele não está morto Então Não importa a situação Que você está vivendo O sol Não te molestará Ó As provas Muitas vezes Que nós vivemos Nos afligem Cadê meu socorro? O socorro está dentro de você Porque Deus te fez Templo do Espírito Santo Deus te fez Instrumento Para louvor e glorificação E à noite Estou frio espiritualmente Estou nas trevas Não importa Então são lutas É Para esta vida E lutas Pessoais Onde você precisa Vencer o seu eu E o vencimento Do seu eu Você disse Que aconteceu Quando você desceu As águas E quando o Senhor Te batizou Com o Espírito Santo Para que você Você pudesse ser Nova criatura Testemunhando Daquilo que é A graça O amor E a misericórdia de Deus Revelada aos nossos corações Então Não existe circunstância Para que você Possa deixar de adorar a Deus Porque Ele é o teu socorro E Ele é Deus do impossível Bem presente Bem presente a cada manhã Bem presente E essa colocação é boa A cada manhã Porque cada manhã Tudo se faz novo Então é morte e ressurreição As misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã É morte e ressurreição Todos os dias E lembrando que Amanhã Cada manhã É para nós Sim Porque Deus Não pesca Não tosqueneje Nem dorme Verdade Glória a Deus Então Deus está sempre atento O que o salmista Está querendo pontuar aqui É que Deus Está sempre atento Eis que não tosquenejará Nem dormirá O guarda de Israel O guarda Era aquele que tinha a função De na noite Vigiar Enquanto a cidade dormia O guarda Ele vigiava a cidade E aqui ele está falando Acerca disso daí Que quem guarda O seu povo É o Senhor E Deus Não vai tosquenejar Deus não vai cochilar Deus não vai dormir Deus está sempre atento Às vezes nós Enfrentamos situações Nós enfrentamos lutas Adversidades E nós pensamos assim Será que Deus Se esqueceu de mim? Por que que não chega? Né? Às vezes você está pensando Que precisa vir Um socorro imediato Mas tenha calma Tudo é no tempo Do Senhor O Senhor vai agir Ele vai operar A bênção vai ser concedida E a Bíblia diz que Quando Deus age A bênção dele Enriquece E não traz dor Né? Então Toda a ação de Deus É no seu tempo Não é no nosso tempo Ele não está alheio Ele não esqueceu Da sua Da sua necessidade Deus é um Deus Que se lembra Se lembra A única coisa Que ele se esquece É do pecado do homem Exatamente Né? Mas Deus é um Deus Mas não tem Pro inocente Não Não tem Pro inocente Mas a palavra O Senhor disse assim Que o Senhor Ele é um Deus Que se lembra Ele se lembrou De Ana Ele se lembrou De Abraão De Jonas No vento Do grande peixe Ele se lembrou Do ladrão Da cruz E Deus Está se lembrando De você Nessa manhã Você que está Se sentindo Abandonado Sozinho É apenas Uma sensação Que o adversário Tenta colocar No seu coração Porque você não está Largado e abandonado Desse mundo O Deus Israel Ele não dormita Ele não Tosqueneja Ele está atento Ele não está Alheio ao que você sabe Mas tem o tempo dele É o que o pastor Guilherme Acabou de colocar Né? E Só que nós queremos Tudo para ontem Né? Para ontem Né? É O negócio piorou um pouquinho É para ontem Eu conheço pessoas Que estão no nosso meio Não aqui no estúdio Mas no meu dia a dia Que só ouve o WhatsApp Na velocidade 3 Você imagina isso O que é? Meu Deus do céu Fica apavorado Não tem mais paciência Para ouvir uma mensagem Na velocidade normal Vamos focar assim Pastor Guilherme A expressão No verso 8 O Senhor guardará A tua entrada E a tua saúde Desde agora Saída Desculpa A tua saída Desde agora E para sempre Aqui Essa expressão Estabelece Que não é uma garantia Temporária Mas é uma garantia Para sempre Ou seja Deus não muda É imutável Se Você seguir A palavra A do Senhor Ele te dá essa garantia Deus não é Veja bem Eu vou usar aqui Uma metáfora Uma metáfora O pastor Guilherme Já falou Está na palavra E nós já falamos Sobre isso Deus não dorme Ele não cochila Ele está atento Mas É como se Deus Acordasse amanhã E falasse assim Mudei de ideia Ó Tudo aquilo que eu falei Não está valendo Não Isso nunca vai acontecer Porque ele é imutável Ele zela Ele é fiel Pela palavra dele Ele zela Para que a palavra Seja cumprida Então ele estabelece aqui Que se você Se o seu socorro For o Senhor A tua entrada E a tua saída Estará guardada Para sempre É simples Pastor É simples E é eficiente 100% Porque assim que Deus age Deus nos guarda em tudo Deus nos preserva em tudo E quando você estava falando Eu me lembrei Quando Jesus se apresenta Como bom pastor Como a porta Ele fala assim Ó Eu sou a porta Aquele que Passar por ela Entrará e sairá Salvar-se-á Entrará e sairá E achará pastagem Nunca vai faltar Para o servo de Deus O recurso Para a ovelha do Senhor O recurso Para mantê-la sustentada E tem um detalhe Se o Senhor me permite A intermissão aqui Desculpa Mas o Senhor me faz lembrar Pode ficar à vontade Quando ele fala Nesse texto O Senhor citou Que ele fala Entrará e sairá É porque junto à porta ali Ficavam as ovelhas Que iriam para o sacrifício Então quando elas passavam Para aquela porta Elas sabiam Que não iriam voltar nunca mais Mas aí o verdadeiro Cordeiro de Deus Foi a cruz para a gente Por isso que ele fala Agora Depois do sacrifício de Jesus A ovelha vai entrar E vai sair Que é o nosso caso Nós não temos mais vez De passar por aquela porta Porque nós sabemos Que o Senhor Jesus Já foi na nossa frente E morreu por nós Então agora nós vamos passar Passar pela porta Que é o Senhor Jesus E sairemos Ou seja Encontraremos pastagens É vida eterna Não mais morte Mas agora vida E é maravilhoso né Profundo Meu Deus Isso é maravilhoso demais Você sabe por que isso Cleve? Porque Desde agora e para sempre O Senhor o guardará Isso aprendi com o pastor Marcelo É Desde agora e para sempre Então quer dizer Você entrar e sair pela porta Por Jesus É encontrar a pastagem O alimento O recurso né E interessante isso Que nós estamos Falando nessa manhã Que nós precisamos entender Que mesmo na adversidade Não tem faltado recurso Verdade E as vezes aquilo que nós estamos vivendo Diante da provação Do momento O recurso está ali Está ali na fé Está ali na madrugada Está ali no jejum Está ali para você Crescer espiritualmente Porque O Senhor não está alheio A sua necessidade Não está alheio A sua aprovação Então quer dizer O nosso socorro Vai chegar Deus vai agir Interessante Interessante da porta Também aí Que O Senhor Jesus Ele não impõe você passar Ele te dá esse direito De você E agora Depende de você Líder arbítrio Entendeu É condicional né Se você entrar Se você entrar Então Antes não Antes a ovelha Entrava e Corria né Ficava Ia para o sacrifício Agora não Agora ele te dá esse direito De você escolher Como Deus é bom Por isso que está a porta E bate Todos os dias No seu coração Mas você tem que dar Aquele passo Para você poder Passar pela porta E hoje é o momento Seu né Através desta palavra Que está sendo Ministrada hoje aqui É o seu dia Pode ser o seu dia De você dar esse passo E entrar pela porta Que é Jesus né Que é tudo que ele quer Ele quer te salvar E aí você vai ter Tudo Esses benefícios né Que Jesus nos dá É só você entrar Pela porta E aí eu volto Que o pastor Mauro Brito Estava falando Em off aqui A gente está falando Do Do oásis Do deserto Estava falando De Engedi Que é um oásis Onde tem No meio do deserto No meio do nada Tem um oásis Onde tem Três cachoeiras É sombra Frutas Ou seja Vinhas Deliciosas Isso E o Senhor Jesus É muito mais Do que esse Para nós Né Muito mais Muito mais É o nosso socorro Muito mais do que você imagina Né Exatamente É o nosso socorro Né Porque É Como estávamos falando aqui Sobre Sobre Cantares né E A noiva Ela diz que O amado O noivo É para ela Como um cacho De chipre Que é a rena Ou Algumas Outras traduções melhores Nos trazem O ramalete de rena Isso A palavra em hebraico Fala de um ramalete Fala de um cacho Né São bem juntinhos Ali Né E Ela tem um olhar especial Para Jesus Né Enquanto todos olham Né O oásis Como aquele Que é o recurso No meio do deserto É interessante Engenir É Ao redor É só deserto Não tem nada É Não existe Nada ao redor E no meio Desse deserto Ali As três fontes As cachoeiras As fontes de águas As vinhas Né Jesus Ele Ele Pode proporcionar Ao homem Tudo isso Todo esse socorro Tudo isso Jesus Ele pode nos dar A cura Os milagres As operações De maravilhas A sua vida financeira Tudo o Senhor Pode nos conceder Porque no meio Desse deserto Nós temos Esse recurso Né Quando o homem Clama Como aqui no salmo Que nós estamos falando Quando o homem Eleva os seus olhos E clama ao Senhor Né E entende isso E entende que Jesus É esse Ele tem esse recurso Mas para a igreja fiel Jesus é muito mais Do que isso Jesus é como aquele Que marcou a sua vida Para sempre Com o seu sacrifício Por isso Por isso que ela diz Que é Como um cacho De chipre No meio Do oásis Do deserto Nas vinhas De enguede Né No meio De todas Essas delícias De todas As vinhas De toda essa Operação Do Espírito Santo De Deus Os milagres As operações Maravilhas Aquilo que Deus Está nos dando Como dons espirituais Né Toda essa Operação Jesus Para ela É aquele Que marcou A sua vida E então Ele morará Nos seus seios Né Então Ele morará Na sua vida O seu coração Está marcado Por ele O tempo inteiro Entendeu Ela tem um olhar Diferente Né Para Jesus Então Quando o salmista Ele diz assim Eleva os meus olhos Para os montes E diz De onde me virá O socorro Ele mesmo responde Porque o Espírito Respondendo Ele O meu socorro Vem do Senhor Então O olhar É para os montes Mas A resposta É um olhar Como o olhar Das pombas Nós estamos falando Também sobre isso O olhar das pombas O olhar espiritual É de que Aquilo que é A bênção Do Senhor Ali nesse Grande oásis A grande bênção É justamente Essa salvação Em Cristo Jesus Né Através Do sangue Derramado Que marcou A nossa vida Para sempre Então Nós estamos aqui Porque nós Fomos curados Um dia Não estamos aqui Porque o Senhor Nos dá prosperidade Nós estamos aqui Porque Jesus morreu E nós vamos E nós vamos E nós vamos para o céu É por isso Que nós estamos aqui E só para Mostrar para os irmãos Esse oásis Que é Engede Ele foi antes de Davi Quando fugia de Saúl Ele se refugiou Foi ali que Davi Teve a oportunidade De até Se quisesse Tirar a vida de Saúl Mas ele cortou Só a ponta Foi ali Só para os irmãos Ter uma noção Engede Quer dizer A fonte do cabrito En Quer dizer A fonte Guedes Cabrito Enfim Só para É só para contextualizar Aqui E Ah sim Também Era onde os profetas Se refugiavam Quando estavam fugindo De algum perseguidor Se refugiavam Engede E a rocha lá Tem um tom avermelhado Olha que interessante Né O senhor Nossa rocha O sangue de Jesus Nos refugiamos nele Olha que Tem Mas essa não é a mensagem Agora Mas vamos voltar aqui Para o pastor Marcelo Não Pastor Desculpa Luiz Anone Pastor Falando em Davi Aqui que estava sendo Perseguido de Saúl Lembrei Que Davi não confiava Nas suas armas Davi não confiava Somente nas armas Ou somente no seu exército Ele sabia que Só isso Não seriam capazes De lhe garantir a segurança Mas Davi sabia Ó O senhor É o meu pastor E ele Ele Não me falta Ou nada Me faltará Ou seja Ele sabia que Somente Deus Poderia livrá-lo Do perigo e do mal Davi Estou falando do rei Davi Estou falando de Davi Meu vizinho ali Estou falando do rei Davi E também Esse deve ser O nosso pensamento Esse deve ser O nosso foco O nosso socorro Não está na nossa inteligência Naquilo que aprendemos Na faculdade Na nossa vida No que temos No que Deus nos permitiu ter Mas a nossa confiança Está no Senhor Porque É dele que vem Todas as coisas Inclusive a nossa segurança É interessante O que você está falando Porque Davi Em tudo que ele foi Vitorioso Ele Botava o Senhor A frente Então hoje Então hoje Trazendo os nossos dias Nós temos que colocar O Senhor Em primeiro lugar Na nossa vida O Senhor é tudo É nosso socorro É nossa fortaleza Tudo Tudo no Senhor Nós encontramos Por isso que Davi Ele Sempre Buscava o Senhor E ele só fazia Na direção Do Senhor É por isso que ele foi Vitorioso Ele não perdeu Uma guerra Ele não fazia Nada da cabeça dele Primeiro Ele buscava A orientação Do Senhor E o servo do Senhor Ele tem uma arma Poderosíssima Que é você Clamar pelo sangue De Jesus E abrir a palavra E o Senhor Te dá a direção Em tudo que você For fazer Em tudo Se você for Dependente dele Você é mais do que Vitorioso Aleluia Vem os livramentos Vem as curas Vem tudo Porque O Senhor tem tudo O Senhor tem tudo Para você Nele você encontra Tudo A paz A alegria O descanso E as vezes Irmão Nós nos encontramos As vezes Com um momento Difícil da nossa vida Mas as vezes Nós nos esquecemos Que nós temos Um Deus Que está na eternidade E está olhando Para você E ele só está Esperando você Fazer esse clamor Essa oração Para poder te dar O livramento E as vezes A gente Esquece Que nós temos Um Deus Que tudo pode Um Deus Que detém Todas as coisas Basta um olhar Dele Tudo se faz novo Seu maravilhoso olhar Lembra desse louvor? Em nome do Senhor Transformou-me você Todo o meu viver Isso Teu maravilhoso olhar Glória a Deus Louvado Seja o nome do Senhor Amém Queridos Nós vamos Eu vou pedir que o pastor Luiz Anoni Está orando Para a gente Em Gerson 7 Confiarmos em Deus E a substituir O medo O medo Pela fé E a encontrar Paz Em meio As lutas Aleluia É esse Deus Nós queremos que você Ter um encontro com ele Nessa manhã E que ele quer Que você O encontre Porque ele já te encontrou Ele já falou O seu coração Nessa manhã Mas ele Mas como o pastor O Zanoni Diz Seja a porta e bata Se você ouvir A voz do Senhor E se você abrir A porta do seu coração Ele vai entrar E vai sear com você E mais um pouquinho De tempo Mais na frente Você vai sear com ele Na eternidade Vamos orar? Feche seus olhos É momento De oração Momento De oração Vou pedir aos pastores Que sejam Para imporem as mãos Enquanto o pastor Zanoni Estará orando Por favor Senhor Deus Nós queremos clamar Pelo poder Que há no sangue De Jesus Quando lembramos Senhor Do nosso irmão Carlinhos Dias de Oliveira Que está na UTI Ali em Minas Ó Deus Socorre o teu filho Ali Que ele possa sentir A tua presença E ali só possa Operar um milagre Na vida dele Senhor Abençoa Os demais enfermos Que se encontram Nesse dia Aqueles que vão passar Por alguma cirurgia Senhor Abre as portas Para teus filhos Amém Senhor Ó Deus Aquele que o Senhor Quer já Senhor Deus Curar O Senhor Pode estar curando Neste momento E que os teus filhos Exitam hoje De alguma De algum milagre Do Senhor Seja uma porta aberta Amém Senhor Muito bem Muito bem Muito bem queridos É ponto final No nosso pós-madrugada São sete horas Vinte e dois minutos Deixa eu mandar um abraço Aqui para a irmã Para a irmã Mariângela É sogra do pastor Peterson É um favorito Ela que está ali Na igreja Cristian Maranata De São Pedro Aqui em Vitória Está aniversariando hoje Um grande abraço Para essa serva Valente do Senhor Grande abraço Minha irmã Mariângela Deus abençoe Receba um abraço Do seu sogro Do seu genro Desculpa Do seu genro Pastor Peterson E também Claro da sua filha Esposa do pastor Peterson E nossa aqui Da Rádio Manain Também quem está aniversariando É o pastor Jorge Vieira De Linhares O pastor Robson Garcia Aqui de Vila Velha A Jeane Que é esposa do pastor Josafá E o jovem Gabriel De Teixeira de Freitas A Jeane É de Vitória Da Conquista da Bahia E o Gabriel É de Teixeira de Freitas São os aniversariantes do dia Que a irmã Fátima E o irmão Rodrigo Estou mandando um grande abraço Para todos vocês Receba um abraço Da irmã Fátima E do irmão Rodrigo São meus amados irmãos em Cristo Né pastor Mauro Amém Somos ontem Na reunião de meio dia Quarta-feira Do grupo Orais Sem cessar O pastor Bisio Estava lá também Irmão Fátima Rodrigo Um abraço a eles também São irmãos amados E muito queridos por nós Uma boa notícia Que é Eu pedi oração aqui Pela Pela mãe Da irmã Jor Lúcia Lá de Mantena A irmã Ilda Sattler Ela estava na UTI Do hospital em Colatina Fez uma angioplastia Teve algumas complicações Mas graças a Deus Ela disse Cleber Minha mãe já saiu do quarto E Teve auto Estamos indo para Mantena E Para ela não pegar Alguém fica no hospital Vai ser cuidado em casa Mas ela está bem Graças a Deus Está tudo certo Olha o que pensam Agradecemos As orações Dos irmãos Os irmãos que fizeram as orações Pela nossa irmã Ilda Um abraço aí Viu Irmão Jor Lúcia Dá um abraço aí Na nossa querida irmã Ilda Tá bom Todo coração nosso Pastor Marcelo Simões Obrigado pastor Por ter vindo aqui Nessa manhã E ter sido boca de Deus Para a gente aqui Nessa manhã Muitos irmãos aqui Falando Olha Essa mensagem de hoje Falou meu coração Eu estava aqui Preocupada com problema A irmã Ivone Santos Limoeiro Caratinga Diz assim Klebe Preciso do socorro E proteção do Senhor E essa madrugada Falou muito ao meu coração Glória a Deus Glória a Deus É essa a nossa alegria Não é Klebe Podermos glorificar O nome do Senhor Por ele fazer De cada uma das nossas vidas Um instrumento Para o louvor E a glorificação Do nome dele Toda honra E toda glória Seja do Senhor Você sempre agradece A nossa vinda Mas nós queremos agradecer Podemos Nos permitir participar Desse manancial Que a cada madrugada Realizada A gente Revigora As forças E a fé Pastor Marcelo Feliz é o Klebe Que participa de todos De todos Verdade Verdade E ele faz assim Um show Porque ele ouve muito Por isso estou aprendendo muito Aqui com os pastores Feliz é ele Não Ele está no manancial E agradece a nossa vinda Entendeu? Mas é nós que temos que agradecer Por essa oportunidade Só fazendo aqui Uma colocação O nosso 02 também O José Está todo dia aqui Também Isso Verdade Está aprendendo muito também Com certeza E ele ajusta o microfone De uma forma que Não É outro É outro fino É uma outra Mas fica aqui a nossa Alegria De podermos participar Dessa Esse momento especial Dessa madrugada E deixar o nosso abraço A todos que ainda estão conosco Sim Porque participo Dessa mesma bênção Que nós participamos aqui Graças a Deus Com a presença do Senhor Em cada um dos nossos corações O meu abraço a todos Com a paz do Senhor Jesus Amém Pastor Marcelo Simões Pastor Guilherme Campos Também Obrigado Querido Ter vindo aqui Nessa manhã E sempre estar conosco Obrigado Pastor Eu que agradeço Cleber Mais uma vez O convite A convocação Estamos sempre disponíveis A disposição Para Para essa obra Maravilhosa Que o Senhor Revelou para nós Fica aqui o meu abraço As igrejas De Cobilândia 1 Nova Cobilândia 2 Rio Marinho 5 Ô Cleber A irmã Wanda Pediu também Para mandar um abraço Para a irmã Márcia De Belo Horizonte É aniversário dela Também hoje Fica aqui o nosso abraço A irmã Márcia A irmã Wanda A irmã Rita Patrícia Que tem orado por nós Além do grupo Orais Sem Cessar Rodrigo A Fátima Ongido Vinícius De Timóteo Tem uma turma boa Lá né Pastor Mauro Verdade Graças a Deus Nós temos Pastor Marcelo Simões Muita gente Que tem nos ajudado Nisso aí E principalmente Em oração Eu precisei De uma oração Diante de um problema De uma dificuldade Que se levantou Falei com a irmã Falei assim Irmão Não vou abrir não Só pede para estar orando E na mesma hora Foi uma chuva De mensagens Assim Estamos orando Pastor E mandando uma oração É oração imediata Que eles falam né E eu fiquei surpreso Com tanto de gente Que ora por nós Assim noção A gente tem Mas quando acontece Conosco né Quando chega Esse Família é grande né Família é grande Glória a Deus Fica aqui o nosso abraço A todos os irmãos Que tem orado Pelos pastores Dessa obra O Angido Anderson Lá de São José dos Campos São Paulo Está mandando um abraço Aqui ao Pastor Guilherme Campos Um abraço ao Pastor Guilherme Campos E ele diz Olha Muitas das vezes Queremos ver a origem Do socorro Com os nossos olhos carnais Mas a provisão E a fé Naquilo que é visível Para os montes Mas Quando nos lembramos E entendemos Que a origem Do nosso socorro Só pode ser vista Com os nossos olhos espirituais Isso Obrigado O Angido Deus abençoe Um grande abraço Um abraço para o Anderson Ah você conhece? Conheço Gente boa Amém Pastor Luiz Anoni Pastor Obrigado também Pela vinda aqui Nessa manhã Um grande abraço Uma excelente quinta-feira Pastor Oculto de oração hoje Sete-feira da noite Eu que agradeço Cléber Por mais essa oportunidade De estar aqui Porque sempre é bom Estar aqui Realizando a obra do Senhor E aprendendo mais Com os companheiros aqui Porque a palavra É muito rica Você quando começa A desbustar em cima Da palavra E vai aparecendo As revelações do Senhor Que não tem fim Hoje o irmão pregou No Salmo 121 Vem o irmão de novo Prega nele É outra revelação É outra riqueza E é isso que nos Nos fortalece Na presença do Senhor Eu quero deixar um abraço Aqui para a igreja da Toca Ali Na Itapuã Onde estou pastor agora Os irmãos ali Que nos estamos congregando É a primeira igreja da obra Nós estamos ali Fazendo a obra do Senhor E a todos A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Um abraço O nosso irmão Zeno Estava com princípios de dengue Ou suspeitas de dengue Mas já está bem né O Zeno Dengue Zeno O Zeno falou assim Dá um abraço Pastor Marcelo Fala com ele Que eu ainda estou aqui Ele está acompanhando a gente Amém Um abraço Zeno Que bom que você está bem De saúde meu querido Pastor Mauro Paz do Senhor Pastor Agradecendo Mais uma vez Estar aqui É sempre Maravilhoso Estar com os irmãos E mandar um abraço Aos irmãos que Têm entrado em contato Com nós Mavanda Que está falando aqui Nos encontramos lá no Manaim Esse final de semana E foi maravilhoso também Foi um seminário Muito bom Amém Também os irmãos lá de Foz Os irmãos de Israel Ele pede oração Para os irmãos Que sofreram as enchentes Lá no Rio Grande do Sul O Sul do país Os irmãos que estão intercedendo Ali Todos os irmãos Que estão ali Da fronteira Os irmãos De Cidade do Leste Também Os irmãos Que estão ali Do Paraguai Cascavel Sempre estou fazendo viagem Para ali E um abraço também Os irmãos ali Da Igreja do Jabô Onde estou Lá Hoje culto de oração Certamente o Senhor Tem uma grande bênção Para todos nós A parte do Senhor A parte do Senhor Fleber Posso mandar um abraço Que eu esqueci Eu estive no Manaim O pastor José Geraldo De Guaçuí Olha rapaz Manda um abraço para mim Estou mandando pastor Um abraço Lá de Guaçuí 2 Amém querido Ponto final No nosso pós-madrugada de hoje Você que está pela TV Manaim Vai continuar Com a programação Da TV Manaim E nós vamos seguindo aqui Com a programação Da Rádio Manaim A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor A paz do Senhor Legenda Adriana Zanotto